Olá, interrompemos a nossa programação para irmos direto ao Palácio do Planalto. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintero Alessa. Bom, boa tarde a todos, senhor presidente, nosso ministro Bassaí, é uma satisfação imensa estar com o senhor aqui nesta tarde, seja muito bem-vindo ao governo, nosso governador Jackson Barreto, é uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco também nesta tarde. Queria saudar toda a bancada de Sergipe, que me permite, em nome do coordenador Antônio Carlos Valadares, da senadora Maria do Carmo, André Moura, em nome dos três, gostaria de saudar toda a bancada sergipana. E dizer que esse ato tem por objetivo, presidente, que o governo cumpra com os compromissos que fez, não só com a bancada, mas com o Estado sergipano e com o povo sergipano, do que tange as obras de infraestrutura do Ministério dos Transportes. O Estado de Sergipe, presidente, é um Estado que, inclusive, merece um pouco mais de atenção por parte do governo federal. Nós, na verdade, do ponto de vista de infraestrutura, temos muito pouca obra sendo realizada no Estado. Nós temos a duplicação da BR-101, há um pleito muito grande do Estado, que é a duplicação da BR-235, que hoje, tanto o Ministério como o governo do Estado estudam a possibilidade de se fazer uma concessão. Mas, para que a gente avance nessa necessidade, é preciso também que a gente avance nas obras de duplicação da BR-101, para que essa concessão efetivamente possa ficar de pé. E é esse o compromisso que o governo do senhor está cumprindo. Toda a BR-101 em Sergipe estava paralisada. Nós estamos, nesse momento, nessa solenidade, dando a ordem de início para a retomada do lote 1, que sai de própria área, divisa senadora com Alagoas e Sergipe, e vai até Capela, são 40 quilômetros, um lote com custo de 157 milhões de reais. Nós temos, no OGU desse ano, 81 milhões de reais, o que dá para tocar a obra com tranquilidade. E temos mais dois lotes, o lote 5, que nós estamos licitando. A licitação deve ir para o mercado agora em março. A gente espera também que seja retomado o mais rápido possível. E um outro lote apenas, que a empresa desistiu da obra, mas que brevemente nós já estamos trabalhando para que ele seja licitado o mais rapidamente possível. E outra obra que é fundamental para o Estado, por exemplo, que também estava paralisada, é a obra do aeroporto de Iracaju. Agora nós assinaremos o compromisso da empresa, é uma obra que estava paralisada por falta de recurso. Nós conseguimos, 2016 foi um ano que a gente não teve flexibilidade para fazer essas alterações, mas junto com a Infraero, com a bancada federal, conversando com o governo do Estado, com a União de Todos, nós conseguimos viabilizar os recursos necessários para a finalização da pista do aeroporto de Iracaju. E eu quero aqui renovar o nosso compromisso, não só do presidente Michel Temer, mas o nosso compromisso do Ministério dos Transportes, em dar sequência à obra da BR-101, em continuar fazendo o estudo para a concessão da 235, e a imediata retomada do terminal de passageiro, que eu sei que é também o grande desejo da bancada. Então, presidente, nós temos mantido um diálogo aberto, a bancada tem sempre procurado o Ministério, e aquilo que foi determinado como objetivo, como prioridade dentro do Estado, nós estamos tocando dentro de uma realidade orçamentária que a gente tem. E, nesse momento, eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial, viu, senador, a toda a bancada Sérgio Pana, por ter cuidado do orçamento do Estado em relação à infraestrutura. Sem a força da bancada, nós não teríamos viabilizado esses recursos para a retomada da BR-101, do aeroporto e também do futuro terminal de passageiros. Então, eu acho que é a união de todos que propiciou a gente chegar nesse início de 2017, com esses processos destravados e prontos agora para serem definitivamente executados. Eu venho do Estado vizinho, de Alagoas, conheço as necessidades do Nordeste, as demandas que a gente tem por infraestrutura. E, quando assumimos o governo e que estabelecemos as prioridades num momento de muita recessão econômica e muita restrição fiscal, nós, para vocês terem uma ideia, isso é importante que o Congresso tenha, nós temos um PAC contratado no Ministério dos Transportes de R$ 70 bilhões. Ou seja, foi se colocando coisa no PAC, se colocando coisa no PAC. E a nossa realidade financeira, no passado, foi um PAC para implantação de rodovia de pouco menos de R$ 3 bilhões. Ou seja, o exercício de priorizar foi a marca desse governo nesse primeiro momento de gestão. E de planejar para que agora nós chegássemos, em 2017, prontos para poder, enfim, dar sequência à execução das obras. E o corredor Nordeste da BR-101 foi uma das obras priorizadas pelo governo do presidente Michel Temer. Nós retomamos a BR-101 em Pernambuco, o último lote que estava faltando, de Palmares até a divisa com Alagoas. Retomamos um lote importantíssimo no estado de Alagoas e vamos retomar, por exemplo, agora mais dois. Em Sergipe, vamos retomar esse lote que estava paralisado. Estamos visitando outros dois. E na Bahia, nós estamos com quatro lotes em pleno vapor sendo tocado. Ou seja, eram óbitos que estavam paralisadas e que o governo pôs para caminhar, para executar. Então, é com essa satisfação, presidente, que a gente reúne aqui a bancada federal, o governo federal, o governo do estado, para comemorar a retomada dessas obras. Por mais, eu queria agradecer esse empenho da bancada. Sem vocês, seu empenho de vocês, essa obra, sem dúvida nenhuma, não teria o destino que teve, que foi a sua execução. Muito obrigado. Neste momento, procederemos à assinatura das ordens de serviço. Para assinar a ordem de início de serviços referentes à execução das obras de adequação de capacidade da rodovia BR-101, convidamos o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Alexandre Monteiro da Cunha, e o diretor do consórcio Pavotec Vilasa EPC, Djalma Júnior. Obrigado. Para assinar a ordem de serviço para a retomada das obras da pista de pouso e decolagem do aeroporto Santa Maria, em Aracaju, convidamos o presidente da Infraero, Antônio Clareide Oliveira, o diretor executivo da CONENG, Constituição e Engenharia, Edivan Faria de Almeida. E também o gerente de contrato da Alves Ribeiro S.A. do Brasil, Gonçalo Miguel Castro Faria. Obrigado. 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 Para uso da palavra, neste instante, o governador de Sergipe Jackson Barreto. Excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, caro amigo, secretário-ministro de governo Antônio Bassaí, meu caro ministro Mário Quintela, companheiro de longas datas ao lado do presidente Michel da Câmara Federal, senhores membros da bancada de Sergipe, aqui no Congresso Nacional, doutor Antônio, presidente da Infraero, doutor Rogério, nosso diretor com quem temos mantido conversas e diálogos permanentes a respeito dessa obra tão importante para a vida de Sergipe, para o crescimento do nosso Estado, para o fortalecimento do turismo, que é a obra do nosso novo aeroporto. Presidente Temer, foi firmado um convênio entre o governo, o Estado e a Infraero para a construção do novo aeroporto de Aracaju, isso já delonga muitos anos, desde a época do governo Marcelo Deda, no seu primeiro mandato. Não era ainda vice-governador, era deputado federal. Nesse convênio, ficou acertado que as obras no entorno do aeroporto seriam da responsabilidade do Estado, o investimento acima de 40 milhões de reais que foi cumprido na íntegra pelo governo do Estado. As avenidas ao lado do aeroporto, o entorno do aeroporto, do lado direito, do lado esquerdo, ao fundo, a retirada de um morro que poderia criar dificuldades para os voos, no momento da ampliação da pista, da nova pista, e, lamentavelmente, como disse aqui o ministro Maurício Quintela, as obras foram paralisadas. Por diversas vezes estive com o ministro Maurício Quintela, por diversas vezes estive na Infraero, sempre muito bem tratado, muito bem exibido pelo seu diretor, pelo doutor Rogério, que, inclusive, trouxemos o nosso secretário para discutir os detalhes da complementação da obra da pista, do aeroporto, dos recursos, inclusive das informações a respeito de uma emenda impositiva que a bancada de Sergipe colocou a favor da Infraero para essa obra tão importante. De sorte que nós estamos aqui para dizer da nossa alegria da retomada, inclusive lembrar que, na última audiência que tivemos com V. Exª, atendendo um pedido que lhe formulei naquele momento, telefonou para o ministro Maurício Quintela a respeito da retomada da obra do aeroporto e o ministro Maurício Quintela, no mesmo momento, lhe respondeu dos trabalhos que estavam sendo realizados para a retomada dessas obras, porque faltaria apenas menos de 20% para a conclusão da pista do aeroporto, mais ou menos 18% a 19% para a conclusão da pista, para ser bem preciso. da pista do nosso aeroporto. E trataríamos nós também da construção da estação de embarque e desembarque do aeroporto e, para isso, vamos contar com uma emenda da bancada que foi colocada a favor da Infraero. De sorte que reiniciar a retomada, essa retomada da pista nos dá uma alegria muito grande, porque abre as perspectivas de que essa obra tão importante para o meu Estado, para o desenvolvimento de Sergipe, para o sonho de todos nós, vão ser realizadas na medida que tivermos também recursos, presidente Temer. E aí, apesar de toda a luta, de todo o trabalho, das propostas, do ajuste, essa obra do aeroporto é um investimento da parte do governo federal de mais ou menos cerca de 300 milhões de reais. Então, nós vamos precisar de recursos. Já temos esses recursos na Infraero, que foi dessa emenda impositiva. Podemos começar essa obra, graças a Deus, da estação. A Infraero está fazendo as demandas junto ao governo do Estado. As coisas estão bastante avançadas. E eu só tenho aqui a agradecer e reconhecer ao governo de vossa excelência pela retomada da obra a partir da conclusão da pista. Por outro lado, com relação à BR-101, foram várias as vezes que o governador do Estado, com alguns companheiros da nossa bancada, esteve no Ministério, discutindo com o ministro Maurício Quintela, que, da mesma forma, nos recebia muito bem. E na última vez que conversei com a senadora Maria do Carmo, ela me dizia, nós precisamos unir essa bancada para exigir do governo e colocou muito bem o reinício dessas obras. Tão é o volume, presidente Temer, de acidentes, ministro Imbaçaí, nessa rodovia na BR-101, no lado de Sergipe. Há que se discutir aqui dois detalhes que considero fundamental. A retomada da obra a partir do município de Capela até apropriar que a fronteira de Sergipe com o Estado de Alagoas ela é importante, ela é fundamental, justamente a área onde temos tido o maior número de acidentes, senadora Maria do Carmo. É assim ela constatou e nós... Por outro lado, a parte que está pronta, que foi feita pela engenharia do Exército, um pedaço que está pronto, e logo em seguida, até a chegada em Aracaju, é preciso também reiniciar essas obras, porque também lá a BR-101 estão com as obras ainda paralisadas. reiniciar em Capela apropriar é apenas um trecho, presidente, nós lhe agradecemos, mas nós precisamos, logo em seguida, ou paralelo a essa obra, reiniciar esse trecho que também está paralisado. Por outro lado, quero deixar aqui um pleito, uma reivindicação, uma vossa excelência, porque muito bem disse o ministro Maurício Quintela, o nosso Estado está a depender de ações mais positivas do governo federal e disso não vou responsabilizar apenas o governo de vossa excelência, que tem muito pouco tempo. Agora, precisamos realmente de obras estruturantes. O trecho, presidente Temer, que ainda nem sequer foi licitado no município de Estância, na zona sul do Estado, na direção da fronteira com a Bahia, Estância, o município do Estado de Sergipe, até a divisa do município de Cristinapos com a Bahia na fronteira de Rio Real. Esse trecho não foi licitado. O trecho das imediações do município de Rosário do Catete, toda aquela região de Maruim, até chegada em Aracaju, apenas alguns trechos que precisam fazer parte da preocupação do nosso querido ministro Maurício Quintela e do Ministério dos Transportes e licitar o último trecho. Eu faço esse aqui apelo ao DENIT, porque já estive com o diretor do DENIT por diversas vezes para reivindicar essa licitação, porque sem a licitação sequer podemos discutir sobre a execução da obra. É um agradecimento, é um reconhecimento à vossa excelência, mas, ao mesmo tempo, uma sinalização e um pedido, uma cobrança do Estado ao governo de vossa excelência. No mais, é dizer muito obrigado ao presidente. Se queremos mais, é porque precisamos de mais. agradecer ao ministro Maurício Quintela, não aqui contestar, mas aqui aplaudi-lo, mas dizer que precisamos de mais, queremos mais. E agradecer também pela abertura e boa vontade na discussão da parceria para que a gente possa ampliar, duplicar a BR-235 através de uma parceria público-privada. Muito obrigado. com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Sr. Presidente, Michel Temer, Sr. Governador Jackson Barreto, do Estado do Sergipe, Ministro Embaçaí, recentemente empoçado, a quem nós da bancada parabenizamos por esta missão que lhe é entregue pelo presidente da República, desejando sucesso no seu trabalho, deputado federal e ministro dos transportes, Maurício Quintela, nosso vizinho, líder do governo, André Moura, senadora Maria do Carmo, senador Amorim, deputados federais aqui presentes, deputados da nossa bancada que agem sempre com espírito de parceria com o governo federal e também com o governo do Estado. Há poucos dias eu estive no Ministério dos Transportes em continuidade a esse acesso que o Ministério dá aos parlamentares e ao próprio governador para pedir ao ministro Maurício Quintela, que agendasse um encontro na bancada federal com a presença do governo de Sergipe no sentido de impulsionar a execução das obras da BS-101 do aeroporto, inclusive, a pista de pouso do aeroporto de Santa Maria em Aracaju. E ele disse que estava realmente preocupado em agilizar a realização dessas obras, tanto que havia marcado, já havia marcado para esta terça-feira no Ministério. A grande surpresa para todos nós, surpresa, por sinal, agradável, foi que esta reunião, ao invés de ser realizada no Ministério, está sendo realizada no recinto da Presidência da República, significando dizer que o presidente Michel Temer está mais do que engajado com as obras que possam impulsionar o desenvolvimento do nosso Estado, como são essas aqui anunciadas. E, naquela ocasião, isso foi no dia 25 de janeiro, o ministro Maurício foi pereptório ao dizer que já tínhamos uma disponibilidade, um montante de 70 milhões de reais para o início das obras do novo terminal do aeroporto de Aracaju, mas que estaria precisando de terminar as obras da pista de pouso, uma vez que não havia previsão de dotação orçamentária com este objetivo, para este objetivo. Foi, então, que eu disse a ele que deveríamos reunir a bancada para pedir à bancada a liberação de 40 milhões de uma dotação não impositiva, de uma emenda não impositiva, para ser direcionada a essa obra que representa apenas 20% da pista de pouso. então, o senhor ministro, naturalmente, que vai se dirigir à bancada oficialmente, eu posso fazer essa intermediação e todos nós, sem dúvida alguma, que assinaremos essa transferência de recursos, assim como já fizemos com relação a 30 milhões para o saldo do câncer decorrente de uma emenda impositiva que foi aprovada pela nossa bancada no valor de 100 milhões de reais. Nesse ponto, eu quero agradecer a compreensão do ministro, do presidente da República. Na época, também estava aqui o ministro Geddel, que também se empenhou, e também ao nosso presidente da Infraero, que compreendeu a urgência da realização das obras do hospital do câncer, cujo terreno já havia sido aplanado pelo próprio governo do Estado. Por isso, senhor presidente, eu quero, neste momento, em nome da bancada, agradecer a vossa excelência em abrir as portas aqui do Palácio para nos receber e anunciar medidas tão alviçareiras para o desenvolvimento do nosso Estado, assim como aconteceu hoje pela manhã. E foi um evento da mais alta importância, onde o governo de vossa excelência está transferindo para várias atividades em favor dos municípios, sob a coordenação do governo do Estado, sete milhões de reais para atenuar o sofrimento, mitigar as dificuldades que estão sendo, que estão passando os prefeitos municipais e, principalmente, a população do nosso Estado de Sergipe. São 30 municípios, atualmente, são 28 em situação de emergência, mas isso vai se completar agora com 30 municípios. E a presença do governo federal nesse instante, não só em Sergipe, como em todo o Nordeste do Brasil, já que estamos passando por uma seca violenta, grave, uma das mais graves de toda a nossa história e é preciso que haja uma unidade de pensamento e de cumplicidade, de atuação entre o governo federal, os governos estaduais e também municipais. Sabemos das dificuldades porque passam todas as entidades federadas, inclusive a própria União, mas sabemos que o governo federal com a responsabilidade que tem com a retomada do desenvolvimento, a contenção do processo inflacionário, não pode, de forma nenhuma, cruzar os braços diante dessa calamidade, verdadeira calamidade que está passando agora o Nordeste brasileiro, especialmente o Estado de Sergipe. Ao mesmo tempo que agradecemos a Vossa Excelência as obras que ali estão sendo realizadas, como, por exemplo, o desastoreamento do Rio São Francisco para proporcionar uma vazão adequada à nossa adutura do São Francisco e evitar que o colapso de água e recursos hídricos pudesse acontecer no Estado de Sergipe, que seria realmente uma grande tragédia. Isso não está acontecendo porque o governo federal chegou a tempo e, nesse ponto, se empenharam todos os políticos de Sergipe, o governo do Estado, parlamentares, preocupados com essa situação clamorosa que poderia acontecer na nossa capital e na grande Aracaju, prejudicando mais de um milhão de habitantes. Por isso, senhor presidente, estamos aqui, todos da bancada federal, unidos em torno de um só pensamento, que possamos realizar as obras que forem necessárias às obras estruturantes, como o projeto Xingó, que a Codevás já está tocando com o apoio do Ministério da Integração, esse projeto que vai interligar com recursos hídricos vários municípios do sertão sergipano, que, sem dúvida alguma, será um projeto da mais alta importância, da mais alta relevância para a alavancagem do nosso desenvolvimento e proporcionar a maior obra de infraestrutura que o governo já realizou no Estado de Sergipe. Confiamos que, Vossa Excelência, estará do nosso lado com esse propósito. Por isso, deputado Maurício Quintela, nosso grande ministro, jovem ministro de Alagoas, e consideramos, Vossa Excelência, um político atuante não só no âmbito do legislativo, também, e no executivo. tem demonstrado a sua competência, a sua habilidade política em reunir a todos nós em torno de uma questão tão importante quanto esta, a da retomada das obras da BR-101 do nosso aeroporto. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Meus amigos, eu quero, muito rapidamente, registrar alguns fatos. O primeiro fato, Embaçaí, Maurício Quintela, governador, Jackson, amigos parlamentares, o primeiro fato é demonstrar aqui publicamente a persistência, o interesse, o empenho da bancada do Senado, da bancada da Câmara e do governo estadual, no sentido de obter benefícios para o Estado de Sergipe. Eu próprio tive o prazer de, penso eu, receber vários membros da bancada acho que não vou exagerar se eu disser que recebi pelo menos umas oito ou dez vezes os membros da bancada e de igual maneira o governador e todos pleiteando aquilo que hoje se consolida e se corporifica neste ato singelo, mas expressivo que nós estamos realizando no Palácio. Até devo dizer que o Maurício Quintela me disse, olha, eu iria fazer isso lá no Ministério, mas é tão significativo para Sergipe que seria mais importante que o fizéssemos precisamente no Palácio do Planalto. E é o que nós estamos fazendo. Então, este ato, fato simbólico de realizarmos fisicamente aqui no Palácio uma homenagem a esta pertinência, essa persistência, essa insistência saudável que os parlamentares fazem junto ao governo com vistas a prestigiar o governo de Sergipe e o povo de Sergipe. De modo que eu não vou me deter, na verdade, nas questões da 101 que já foram aqui relatadas, vou ressaltar que a 235 está sendo objeto de uma parceria, não é? De uma eventual concessão que possa vir a ser feita, não vou ressaltar mais uma vez as obras do aeroporto, vejo que são obras fundamentais para o Estado de Sergipe. Mas tudo isso deriva, meus amigos, de uma conjugação de esforços que deve ser, tal como foi aqui já ressaltado, uma conjugação de esforços entre a União Federal, o Executivo, portanto, o seu Parlamento e os governos estaduais e, de igual maneira, os governos municipais. Não foi sem razão que, muito recentemente, nós tivemos aquela, o fruto produto da repatriação que, inauguralmente, foi repartido com estados e municípios apenas no tocante ao imposto. Mas, logo depois, fruto exatamente de conversações mantidas com os estados, inicialmente, houve até a distribuição do valor da multa. E, ao depois, como nós tínhamos presente o princípio federativo, também fizemos o mesmo com os municípios. e, convenhamos, com os municípios, eu tive inúmeros depoimentos, foi possível fechar o balanço precisamente pela entrega do valor da multa. E do Estado também. Do Estado também. E, agora, ainda, quando nós já lançamos um novo projeto, uma rechamada da repatriação, nós já estamos colocando no próprio texto da lei não só a participação nos impostos que virão, mas também na multa para estados e municípios. Isto significa uma concepção federativa, não é, governador? É muito importante porque nós damos pouca importância à federação porque temos aqui no Brasil uma visão centralizadora muito acentuada. As pessoas se acostumaram, a cultura política do país se acostumou com o fato de que a União é a dona de tudo. Tanto que a União que arrecada tudo e os estados e municípios a todo momento têm que vir pleitear verbas da União. o nosso objetivo embora tenhamos pouco tempo de governo mas o nosso objetivo é que ao longo desses praticamente novos dois anos nós possamos inverter um pouco esse processo de modo aqui nós temos uma federação verdadeira em que isto vai nascer naturalmente de uma repactuação tributária porque toda vez que se fala em repactuação tributária há que se falar necessariamente numa reformulação do sistema federativo. Aliás, a reforma tributária ou a simplificação até do sistema tributário jamais prosperou porque ela envolve necessariamente uma revisão do pacto federativo porque quem arrecada é a União de Estados e Municípios e o Distrito Federal. Então, nós temos que fazer isto vamos fazê-lo e ao longo desse período os senhores puderam perceber que nós tivemos essa preocupação convenhamos quando fizemos também a repactuação da dívida dos estados uma coisa que vinha uma matéria que vinha se alongando há quase dois anos sem solução em pouquíssimo tempo três, quatro meses depois nós logo fizemos uma reunião dos governadores e Bassaí e aqui fizemos um acordo para a repactuação das dívidas dos estados basta registrar que neste ano de 2000 aliás, isso se deu penso que em agosto e durante o ano de 2016 as dívidas foram suspensas portanto, vários estados que deveriam pagar uma importância para a União deixaram de fazê-lo e puderam aplicar ou reaplicar exato e precisamente nos seus estados então nós estamos empenhados nessa tarefa mas nessa tarefa nós precisamos do auxílio de todos não é a União que é super poderosa mas é o Estado brasileiro que é poderoso pela conjugação de esforços da União dos estados dos municípios e da sociedade especialmente nos setores produtivos os industriais os prestadores de serviço os empregados e empregadores é assim que nós conseguimos redimir o Brasil nós precisamos tirar o Brasil da crise e vejam que é interessante apesar de todas as dificuldades anunciadas e alardeadas afirmadas e reafirmadas no ano passado sem embargo disso nós estamos a todo momento fazendo solenidades para dizer agora é 101 agora é o aeroporto agora é isto e mais aquilo e vejam que ressalto este ponto senador Valandades que no ano passado nós conseguimos de uma maneira inédita pela primeira vez na história dos últimos tempos nós conseguimos não só pagar todas as emendas parlamentares individuais e de bancada como ainda ao invés de gerarmos novos restos a pagar governador nós pagamos todos os restos a pagar de 2007 até hoje ou seja nós zeramos a questão orçamentária dos estados brasileiros volto a dizer sem embargo das dificuldades naturais que estamos enfrentando mas isto tudo é fruto de uma política administrativa consequente responsável tão responsável que permitiu que nós que nós eu vou fazer um pouco de propaganda do governo aqui porque aproveitar mas permitiu exatamente que nós pudéssemos começar a reduzir os juros por que começamos a reduzir os juros porque nós tivemos uma política fiscal responsável quando nós fizemos esta anunciamos esta responsabilidade fiscal e começo pela menção ao teto dos gastos públicos na noção mais elementar mais trivial mais frugal de que você não pode gastar mais do que arrecada porque é interessante nós nos acostumamos com a história de dizer nós temos 170 bilhões de déficit todo mundo acha natural são 170 bilhões de déficit neste ano 139 bilhões de déficit o normal é que não haja déficit ou que o déficit seja mínimo e nós nos acostumamos a esta coisa volumosa grandiosa achamos que é natural e nós temos que nos insurgir contra isso e para tanto quando apresentamos o teto dos gastos a PEC nós tivemos a presença fortíssima do congresso nacional o congresso que nos permitiu isto como vai nos permitir certa e seguramente a questão de algo que é consequência do teto dos gastos a questão da previdência social sabemos que é uma matéria complicada difícil polêmica mas ainda agora com o presidente Macri que veio ao Brasil para firmar uma parceria cada vez mais sólida com o nosso estado dizia ele olha nós lá já fixamos há muito tempo idade mínima de 65 anos e agora também fixamos que a cada dois anos há mais um ano até atingir os 70 anos então esta é uma coisa universal as pessoas precisam disso porque os senhores viram que o nosso déficit é de 149 bilhões na previdência social sendo certo que nos estados brasileiros eles estão indo a falência basicamente por causa da previdência é o caso do Rio de Janeiro é o caso de Minas Gerais é o caso do Rio Grande do Sul não é o caso de Sergipe que é um estado rico não é estado rico mas na verdade são fatores que prejudicam o estado brasileiro não é? então nós temos que trabalhar é muito por isso por isso que eu reitero e vejam que coisas mínimas é interessante nós nós há pouco no fim do ano nós dissemos olha aqui tem muito dinheiro aí no fundo de garantia fundo de garantia tem 41 bilhões não tem 241 bilhões de reais não é? no fundo de garantia porque é para a construção civil e ainda ontem nós lançávamos um plano para 600 mil novas unidades populares no Minha Casa Minha Vida neste ano mas tínhamos lá as chamadas contas inativas com cerca de 41 bilhões de reais não é? e a economia precisando de bilhões e bilhões de reais ora bem o que fizemos? uma coisa singela também liberamos as contas inativas do fundo de garantia que deve trazer pelo menos uns 30 bilhões de reais para alimentar a economia brasileira alcançando mais ou menos 10 milhões e 200 mil trabalhadores que tiveram estas contas inativadas então são gestos desta natureza que estão nos permitindo levar com relativo sucesso o governo adiante mas este sucesso relativo pode maximizar-se na medida que nós tenhamos o apoio dos estados que nós tenhamos o apoio do Congresso Nacional e tenhamos a compreensão da sociedade que quando há oposição aos temas que nós levamos ao Congresso Nacional não é oposição de mérito ao tema é uma oposição política é porque eu sou oposição portanto trabalho contra não é? e o sentido jurídico de oposição não é este o sentido jurídico de oposição é o seguinte olha aqui se o governo está fazendo uma coisa adequada compatível com as necessidades do Brasil nós temos que apoiar não podemos nos insurgir porque é preciso fazer uma distinção entre as questões de estado e as questões de governo as questões de governo são momentâneas então muito bem você tem oposição a oposição se opõe ao governo mas quando a questão de estado significa que quando você faz uma coisa hoje é para amanhã portanto é para o governo de hoje e para o governo de amanhã que pode ser outro então nas questões de estado nós temos que mudar a nossa cultura também isso é no município no estado na união para saber que nós quando a questão é de mérito é uma questão de estado nós temos que prestigiar e graças a deus nós temos tido esse apoio extraordinário por isso eu quero agradecer o apoio que a bancada de senadores e deputados de Sergipe tem dado aos nossos projetos que nos permite vir aqui e dizer olha aqui vamos duplicar 101 vamos concessionar a 235 235 vamos completar o aeroporto de Aracaju e outras tantas obras que foram aqui mencionadas e que pouco a pouco serão acolhidas pelo governo federal muito obrigado está encerrada esta cerimônia nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto cerimônia de assinatura de ordens de serviço para a retomada de obras na rodovia BR-101 em Sergipe e também no aeroporto da capital Aracaju o presidente Michel Temer participou desta cerimônia e destacou a união de esforços entre governo federal estados municípios e setor produtivo para tirar o Brasil da crise e retomar o crescimento econômico nós ficamos por aqui podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal e aí a TV do governo federal